Honra 1 Se pá, isso aqui vai dar um shield no ban, tá ligado? Os caras vão ver que eu tô com honra 1 e eu vou falar, tá bom, vamos deixar ele com honra 0 Vamos ver, vamos ver, não sei Cai a DC, vamos lá Você poderia não pegar Blitzcrank, por favor? Que champion vocês querem que eu pegue? Eu vou dar as opções 1, Ashe, 2, Caitlyn, 3, Jinx, 4, Lucian, 5, Vayne Eu acho que o melhor pick seria ou Lucian ou Vayne E como eu sou main Vayne e eu tatuei a Vayne no braço Eu vou pegar Vayne Mano, eu pego a Jin, você quer que eu pegue a Jin? Vamos lá Eu pego o Jin, uma DC simabilidade contra um Ecarim, um maluco e um Yasuo E um Pantheon, tá maluco, é? Tipo, Vayne é forte nas minhas mãos É forte O que a gente precisa ter só? Um time que acompanha a Vayne, que ajude ela Porque o que acontece geralmente é que eu sou campado, por exemplo Eu vou ser campado pelo Yasuo e pelo Pantheon E o que vai acontecer? Talvez a Riven fale É, guarda E aí eu vou falar Você quer que eu guarde contra um Pantheon que aparece o ultado, seu ruim? Ele vai falar Sim, ué Porque ele é ruim Mas vamos ver, vamos ver Talvez ele é bom, talvez ele é bom Ele tem uma skin boa Tá, vamos lá, vamos lá Level 1 é deles Tem CC da Lux, CC do Pantheon Na verdade, nosso level 1 também é bastante forte Eu vou tentar dominar o Tribucho Talvez se eu morra Vou guardar em tal Ok, ok Visão Aqui, 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 ó Dá pra matar Time Vem cá Pelo amor de Deus Tem uma cais E uma usa a bolha Time, time Porfa Calma, Anami Ai, meu Deus do céu Por que você tão apressado Seu precoce do caralho Se goza Sobejando a mina O que você não espera? Aí ele dava CC também Perdemos a free kill Mas tudo bem, me acontece Escreve demais, tá louco? Tô tentando explicar, cara Tô tentando ensinar os caras, velho Num time que sabe jogar Era free kill Poucas, tá ligado? Se você é ruim Igual meu time É diferente Cara, tipo assim, tá ligado? Eu não sou challenger, não Mas eu jogo LOL Há muitos anos Vocês Faziam esportes Iam pra escola Faculdade Trabalho Eu LOL, LOL, LOL Então eu tenho mais jogos que vocês Em todos esses jogos Eu já presenciei E vivi muitas coisas Então eu já tenho um pouco De conhecimento E experiência Quando eu falo Sobre uma possível play Porque realmente Está ali presente A possível play Tá ligado? A Anami não tá acertando as bolhas Talvez ela precisa De alguns minutos Pra calibrar a mão Suave, suave, suave Se não acerta a bola Não dá pra fazer play Vamos de play Um outro ataque mais E Minanami matava Matou, matou, matou Matou eu E o Karim vai morrer Porque ele não tem flash Não vai morrer não Na real Tá com muita vida Mas tudo bem, tudo bem Deu certo A Katia me deu um outro ataque No ar, velho Foi meio estranho isso aí Eu citava num torneio Eu falava remake Na Season 3 Eu fazia Vayne Primeiro item BT Ah, não acredito Que acertou, mano BT Primeiro item Bota a JTK Speed Phantom Dancer Quando a Phantom Dancer Era rosa E aí a Bolt Ficava pica Cara, olha Que eu vou perder Que cavalo de merda Cara Kayne Joga pela botlane Please Eles não tem spells De novo, cara Tá vendo como eu tô acampando Eu sou acampado todo jogo, né Que merda de jogo, mano Olha isso, cara Mal cheguei na lane E já tava de novo o cavalo, mano Ele tá certo, tá ligado Tem que acampar botlane O problema é que meu Kayne Não tá fazendo isso Mas tudo bem Ai, ai, ai Falando Joga pela botside Ele tá forçando o playmate E ainda dá merda Easy, tá ligado Easy Poucas ideias, mané Se meu cavalo Tu não faz nada Em quem mesmo Eu inspirei pra ser ADC Me inspirei no Doble Lift Inimigo do BRTT E eu gozo High Angus Esses dois streamers ADC Players Eu assistia Justamente são MainVane E aí eu disse Eu quero ser Que nem eles Inclusive Cheguei até jogar Um Shisun contra Gozo Quando eu viajei Para os Estados Unidos Algo que nunca acreditei Que ia acontecer Eu joguei contra um cara Que me inspirei e admiro E eu ganhei dele Inclusive Se vocês não sabem disso Vai no Youtube Coloca Rastage vs Gozo Joguei contra ele E ganhei E ele escreveu Yardbez Vem Ótima história de pescador O pior é que não é História de pescador Realmente aconteceu Espada do Rei Ok Vou chegar na lane Com uma poronga Com meu pau duraço Assim Vou chegar já Ultando e brigando Vamos lá Maldito cavalo Tá vendo como Campa esse fracassado Olha lá Tem 4 bots 4 bots Cavalo imundo Ai meu Deus Eu tô risada Porque saiu natural É isso Todo jogo Eu sou campado E todo jogo Meu time não me ajuda Isso é padrão Não sei o que eu tenho Com meu time Tá ligado Parece que eles são Filhos de uma puta Fala aí O streamer Que se foda Deve deixar ele morrer Se fosse Yoda Tava todo mundo aqui Na lane não me ajudando Né Caralho Que merda Foi quase hein Sei lá O que eu tenho que fazer Pra que o time Te ajude mano Eu não sei cara As vezes Esse homem sinto Com raiva mano Você tá com uma vene Você não tá com uma Você tá com um man vene Um man de sangue Tá ligado Que se pega aqui Carrega Carrega Hoje tá sendo a melhor dia Da minha vida Vai se foder Cara O cara me acampando Pra caralho Nem mesmo Que eu caí Engancou uma vez Meu Deus Ai meu Deus Eu vou chorar Gente É isso Yasuo é a segunda vez Que desce E meu milenor Tá perdendo Encryption em level Isso não é aceitável No diamante Se eu caí Tivesse campado Bot Como eu disse Eu estaria gigantesco E equipararia as coisas Como o Yasuo E o cavalo Ai não seria tanto problema Pra mim Só olhar eles Tá ligado Mas seu problema Agora é o que Eu tenho level 10 E eles estão Level 14 Tipo a diferença de level Já faz muita diferença Na hora das brigas Manja Não Não é possível Esse campeão Ai meu Deus Do céu Cara Olha que fedorento Mano Não é possível Mano Eu vou perder Esse jogo Provavelmente Botlin Cansada Cansada E vai ganhar O jogo Ô cavalo 515 Falei mano Joga pela botside Mano Pra que merda Você foi top Cara Meu Deus Do céu Foi mind Fez merda Foi top Não adiantou De nada Veio o bote Nice Uma vez só Eu tava um pouco mais forte Eu só levo esse pantinho Eu quase só levo ele na merda Na merda Ai meu Deus Do céu Que isso gente Ô Yasuo Yasuo tá jogando Pra caralho Seraph tá moscando Errou tudo Errou tudo Porque é ruim Tá ligado Ih fodeu Meu Deus Eu ainda morri Porque eu sou muito bom Cara A jogada que o Yasuo fez Foi absurda O cara deu no cap Deu damage Na outro cara E depois voltou Como ultimate Pra nós Barão 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 Cara Você tá voltando Pra base Serio isso O cara queria voltar Pra base Mano Como a Vaynerchik Innsu Todo time inimigo morto Eu faria Que se Se tá ligado Mas Fazer uma Phantom Dancer Ok agora Eu sou o Pantheon Sim mesmo Não tem Foi um Foi dois Pente aqui Dale 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 Filha Filha da puta Se eu tivesse que ser Esse né Cagão Cagão Correu Tá vendo mano Estunei ele aqui Dei 40 auto-ataques E o cara não morreu Porque tem uma skill Que não recebe dano Que broken Toma Horrible cara Horrible quem Eu Se tivesse flash era pentakill ali Só isso eu falo Drick do fogo Bora Pantheon Ah Pantheon Porque eu liso comentar o Pantheon Se eu não li era eu né Essa falha Você acha que não sei Vou fazer um QCS Tá ligado pra tirar o CC Vou matar todo mundo Moleque Pocas ideias Tá rolando briga Eu tô nem aí Vou focar Objetivo Trole si Tá ligado Levei inibidor Matei dois caras E agora vou matar Esse moleque Não Que se Eu de Vayne Levei inibidor Matamos três Yasuo flash Pra mim foi worth Agora eu tô forte Pra caralho Vai Baron Eu vou bot Ah mentira Eu vou Baron Foi um bom sacrifício Valeu a pena A morte da Raven Eu fui um voar um Morreu um Matei, solei o cara Porque eu sou muito bom, né Easy Bodlane querendo matar o streamer, perdeu o game GG GG Warplay, jogaram muito todos Bateu a fome da tarde Quero comer, o que eu posso comer? Alguém tem algo pra comer ali? Eu, eu, me coma, comeu, temeu Tá bom, vou pegar uma barra de cera, já volto Bateu a fome da tarde